Fácil demais. O que será que o BC Sol acha da furada que se meteu trazendo você aqui, hein? Isso é sério? Finalmente veremos o confronto da equipe do Daigo contra a equipe BC Sol. E logo na primeira batalha teremos Daigo Kurogami contra Valtyaoi. Vou te mostrar tudo o que aconteceu nesse episódio agora. Cumpre seu Beyblade X por menos de 20 reais, onde vem com as peças corretas e qualidade muito boa. O link tá no comentário fixado desse vídeo. Mano, tudo começa já com o anúncio da primeira batalha, onde na plateia descobrimos que o AS Galos era um time muito fraco. Mas a Sasha fala que desde que esse Daigo se tornou o capitão da equipe, eles estão em uma sequência incrível de vitórias. Yuki te fala que tem alguma coisa muito assustadora nesse cara, e Chefão fala que ele ficou muito mais intimidador. Testemunharemos dois ex-amigos se tornarem rivais. Finalmente. Faz muito tempo que eu tava esperando te enfrentar desse jeito. Sei. Você tá sob uma pressão gigantesca. Você sabe que a chance do BC só ir pra Liga Mundial depende dessa partida. Você precisa mesmo falar disso agora, cara? Os boatos são verdadeiros. O Daigo é bom nos jogos psicológicos. Tá funcionando com perfeição. Parece que já perdemos. O Valt anda pipocando atualmente, né? Isso vai ser fácil. Sei não. Não esquece que o capitão disse que ele é muito bom. Mas então o Valt fala que ele precisa ganhar essa. Já Daigo fala que o Valt tá predestinado a perder essa batalha, onde é cortado pro Daigo lembrando do seu irmão, que pergunta o porquê que o Daigo quer ir pra Europa. Daigo fala que um olheiro o chamou pra jogar em um time francês. Porém, seu irmão ainda não entende os motivos do Daigo, até ele explicar. Olha, eu não cheguei onde eu queria no torneio nacional desse ano. Mas esses outros Bladers reconheceram meu potencial e me pediram pra ajudar. E eles precisam de mim tanto quanto eu preciso deles. Eu quero muito me destacar. E essa é a chance pra melhorar minhas habilidades. É, eu sei, mas eu preciso de você. Promete que vai chegar lá no topo? Eu sei que eu vou chegar. Nessa altura do campeonato, o Valt já testemunhou a remitida dupla e o lançamento persecutório do Doomsizer. Aquelas manobras não devem ter dado a ele uma boa ideia do que vai enfrentar. Mas então o Valt fala que tem certeza que o Daigo usará as mesmas jogadas de antes e que precisa pensar em um plano rápido. Porém, o Daigo sorri falando que consegue ler o Valt como se ele fosse um livro. Mas a primeira batalha é anunciada, a contagem começa e ambos os Bladers giram seus bays, onde vemos que o Valt se enganou sobre o lançamento do Daigo. Um bem tá na ofensiva, mas o outro é rápido na esquiva. Cadê o lançamento persecutório? O gato tá encricado. O bem do Valt vai ficar sem gás rapidinho. Vai, fica firme aí, parceiro. Tarde demais. Já tá na hora da gente rasgar vocês no meio. Arremetida dupla! E com isso, o Valt foi humilhado em segundos e assim o placar fica de 1 a 0 pro A.S. Galos. Já Valt fica pé da vida, mas do nada, o Daigo fala que foi fácil demais e pergunta o que o BC Sol acha da furada que foi trazer o Valt pra esse confronto. E o Valt pergunta se ele tá falando sério. Já a Sasha fala que o Daigo sabe tudo sobre o Valt e que tem um bem implacável. O primeiro contato tem um efeito enfraquecedor. O segundo geralmente vence a batalha. É por isso que o Valtryek não teve tempo de se recuperar. Não sabe o disso e a derrota não tem uma, mas duas caras. Se perdermos mais duas rodadas, as chances de ir pra Liga Mundial... Tá, eu já sei disso. Seja um pouco otimista. Ainda não tem nada perdido. Vamos esperar. É ele. É ele que tá sabotando todo o nosso progresso. Mas então, enquanto o Daigo sai, ele fala que o Valtryek tem um potencial guardado, mas que o Valt ainda não sabe como usar. Mas então, o Sten pergunta se o Valt entregou a batalha pro seu time novo por causa da transferência. Mas o Valt fala que nunca faria isso. Porém, o Sten fala que o Valt nem se esforçou, deixando o Valt maluco. O V.C. Sol vai com o Sten Hamburg. O A.S. Galos manda Alan Renoir. Mesmo com ele perdendo essa, eu vou subir lá e limpar tudo o que sobrou dessa partida. Vai ser muito simples. Escuta aqui, cara! Você precisa vencer isso aí! Ah, valeu! Eu não tava sabendo dessa! Problemas em administrar sua raiva? Com essa vitória do Sten, o B.C. Sol empatou o jogo, deixando o Silas feliz da vida. Já o Valt, todo feliz, corre pra dar um toque aqui no Sten, mas fica no vácuo. Sten pergunta se Sten ainda acha que ele é um amador. E Sten fala que é um passo de cada vez, onde o Sten fala que aceita as desculpas do Sten. Mas então é cortado pro Daigo falando que tem certeza que o próximo é o Silas. Você tá mesmo preparado pra entrar nessa? É claro! Mais do que preparado! Olha só isso! Aqui fala que ele tem excesso de confiança e é prepotente. Não é exatamente o tipo de pessoa que se escolhe pra ser o capitão do time. Verdade, mas ele tem as manhas de sacar os Bladers rivais. Você tem que tomar cuidado com o Kinetic Satombe. Ele é um tipo de defesa que consegue minimizar a perda de resistência. Mesmo acertando ele de frente, a chance de causar algum dano é pequena. Parece que a minha melhor aposta é tentar pegar ele por baixo. E agora os Bladers da terceira rodada! Silas, Kalayal e Rokimar! Esse cara fala que andou observando o Silas e que ninguém pode negar as incríveis habilidades do Silas. O Silas fala que ele fez a lição de casa. Porém, esse cara continua falando que sabe que a maior fraqueza do Silas é o excesso de confiança. Porém, o Silas fala que esse cara não é o único que sabe quem vai enfrentar. E simplesmente fala isso aqui. O A.S. Galos não é nada além de um bando de perdedores inúteis, aspirantes que levam o fora de outros times. Ah! Nada a ver! A gente não é assim! Claro, vai acreditando nisso! Não deixa ele te provocar, é uma armadilha! É, relaxa aí, Rok! Ninguém insulta a gente desse jeito e consegue se safar! R.I.P! Ah! O que aconteceu? O que aconteceu? O BC Sol vence a terceira rodada! O placar agora está 2 a 1! Valeu a tentativa, mas não é tão fácil me provocar. Boa sorte da próxima vez! O que foi isso? Será que eu imaginei? Mas mano, se você quer ver a continuação desse episódio, basta se inscrever aqui no canal, pois no próximo vídeo eu trago a continuação pra vocês. E mano, caso queira ganhar um salve no próximo vídeo, basta comentar a palavra Daigo. Simples assim, 3 de vocês que comentarem a palavra Daigo vão ganhar um salve no próximo vídeo. Então não perde tempo, comente Daigo e boa sorte! E mano, caso queira assistir ao vídeo onde eu te mostro os Bladers lendários na academia, lá no meu canal secundário, mostrarei vários trechos do anime dublado. Pra assistir, basta apertar no card que está aparecendo agora. Assim você será redirecionado pro vídeo. Ou você pode assistir ao vídeo onde eu te mostro a batalha de lendários. Valt vs Silas vs Chefão. Pra assistir, basta apertar no card que está aparecendo agora. Assim você será redirecionado pro vídeo. Mas dito isso, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho